Agora vamos falar de futebol, porque após o adiamento da Copa América, da Eurocopa e dos Jogos Olímpicos, agora é a vez do Mundial de Clubes da FIFA, que pode ser transferido também para o ano que vem. Explica tudo para a gente, William Lopes. Oi Ana, tudo bem? Muito boa noite a vocês ligados aqui na Rede Vida. A gente vai atualizando e aproveitando esse espaço esportivo para atualizar vocês com as informações de bastidores do esporte. A FIFA agora pensa nesse problema todo do coronavírus, pensa também em adiar o seu Mundial, aquele Mundial de Clubes que acontece no final do ano, mais precisamente em dezembro. E olha que vai ter mudança nesse Mundial, você já sabe, mas não é esse ano. A partir do ano que vem nós teremos um Mundial de 24 times. Mas é o seguinte, esse ano é o tradicional Mundial de sete equipes. em dezembro, inclusive no Catar, já evento teste para o Mundial, para a Copa do Mundo de 2022. Só que ninguém sabe o que vai acontecer com o futebol, quando vai voltar, se Libertadores vai terminar, porque as fronteiras estão fechadas, então ninguém pode dar uma certeza do que vai acontecer. Mas a ideia da FIFA é a seguinte, podendo adiar o Campeonato Mundial, ou seja, o Mundial de Clubes, de dezembro de 2020 para dezembro de 2021, resolveu o problema. Agora, vamos falar do outro Mundial que a FIFA está colocando já em prática a partir do ano que vem. Mundial com 24 times. Então, esse campeonato que ia começar o ano que vem, em substituição ao outro, esse campeonato passaria para 2022, junto no ano da Copa do Mundo, esse campeonato sendo disputado na China, portanto. Então, é a ideia do Mundial desse ano passar para o ano que vem, e o Mundial de 24 times do ano que vem passar para 2022. Essa é a ideia, mas vamos ver quando tudo isso vai retomar. Então, vamos lá.